...situações de perigo que Rui Correia resolveu. Num jogo de fraco nível técnico, jogado sob muito frio, o Sporting equipa mais experiente não se conseguiu impor aos aguerridos escandinavos. Tony Sili num dos rares lances em que pôs o guarda-redes sueco à prova, ainda na primeira parte. No segundo tempo, Litz e Cascavel foram substituídos por Marlon e Carlos Xavier, que a passe de Tony Sili, pouco concentrado, perdeu uma boa oportunidade de inaugurar o marcador. A três minutos do fim, na sequência de um pontapé de canto apontado por Holmberg, Torbjorn Arvidsson alegrou os 2.070 espectadores presentes no estádio Fredriksson, marcando o único golo da partida, com responsabilidade da esperada defesa leonina, que deixou o jovem sueco cabecear perfeitamente à vontade. Repare na repetição do lance. Torbjorn Arvidsson, de 19 anos de idade, vindo de trás, sem oposição, foi praticamente o único futebolista que se levou perante a passividade dos jogadores leoninos.